O anúncio veio esta segunda-feira. É Flávio Dino no STF e Paulo Gonê na PGR. Quem são esses homens e o que isso representa para o Brasil e para você? No vídeo de hoje eu vou te trazer informações, algumas muito surpreendentes, inclusive. Você sabia que a indicação do Flávio Dino desagradou o PT? Ele é amigo do Lula, mas o PT não gostou muito. Você sabia que o Dino já falou que é o... saudada? E ele já apoiou o Aécio contra a Dilma? Pois é, e quem é o Paulo Gonê? É isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar pelo mais polêmico, vamos começar pelo Dino, que aliás a esquerda ficou lá pedindo mulher preta, queremos mulher preta no STF, nas posições de poder. O Lula não só demitiu três mulheres dos ministérios, como agora indicou mais três homens brancos para o STF e para a PGR. Já deixa o like no vídeo e olha só, hoje vai ter um evento em Limeira de filiação do Guto Esquiaveto, estaremos lá. Então se hoje você é da região de Limeira, aparece lá, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você encontre a gente, beleza? E domingo, você sabe, domingo às 20 horas, vai ter o nosso treinamento gratuito de ferramentas de inteligência artificial. Já falei mil vezes, irmão. O negócio chegou, a tecnologia avançou. Ou você aprende e usa isso para ganhar dinheiro, ou você se apavora e vão passar por cima de você com o trator, brother. Vamos lá, a Rosa Weber, ex-ministra do STF, se aposentou agora no dia 30 de setembro, porque ela fez 75 anos, então é uma aposentadoria compulsória. O Dino vai ser indicado no lugar dela, isso significa que ele poderá ficar até 2043. São 20 anos de Flávio Dino na Suprema Corte, se ele for indicado e se ele passar pela sabatina do Senado. E aí, meu, você acha que ele vai passar? Você acha que ele vai passar? O advogado do Lula, o Zanin, passou. Aí, alguns bolsonaristas disseram, não, 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 veja lá, é melhor o Zanin do que o Dino. Agora vem o Dino, e aí? Será que ele vai passar? E eu vou te dizer, irmão, vai passar. Vai passar, sabe por quê? O Brasil, apenas um ano, recusou ministro de Suprema Corte. Isso foi em 1894, no governo do Floriano Peixoto. Foi a única vez, o único ano em que o Brasil olhou e falou, não, 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 o Senado não aceita essas indicações para a Suprema Corte. De lá até hoje, todas as indicações passaram, todas. Qual é o senador que tem a coragem de falar, vou votar contra um ministro que vai julgar as minhas ações aí, de repente, de corrupção? O próprio Flávio Dino já se manifestou. Olha aí a manifestação dele aqui, ó. Eu não sou um estranho no Senado, eu não sou um estranho na política. Então, às vezes, perguntam, ah, mas as visitas a todos os senadores. Bem, eu visito os senadores há algumas décadas, desde que fui eleito deputado federal em 2007. Aliás, muitos senadores e senadoras foram meus colegas na Câmara, além de serem colegas no Senado. Então, essa dedicação é bem tranquila. Tenho feito reuniões à noite, ontem mesmo fiz várias, até bem tarde. E a oposição? A oposição? Na verdade, para mim, nessas matérias não existe governo-oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido, A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Olha, nós temos aqui um país onde entra o advogado do presidente indicado para a Suprema Corte, agora um cara que é essencialmente um político. O cara foi deputado, foi governador, foi ministro, e vai para o cara na Suprema Corte, que, teoricamente, era uma corte de pessoas imparciais, sem esse lado político. Mas, enfim, vamos lá. Quem é o Flávio Dino? Sai uma matéria aqui, dizendo o seguinte, Flávio Dino não é um cara propriamente garantista. Ele é um pouco mais do lado do punitivismo. Então, a gente sabe que Flávio não vai adotar uma linha tão liberal no âmbito criminal quanto o Gilmar, quanto o Ricardo Lewandowski, ministro aposentado, e quanto o Dias Toffoli. Você vê a matéria aqui da BBC? Olha o que esses caras falam. Os entrevistados ouvidos pela BBC News do Brasil, porém, avaliam que Dino não tem um perfil tão garantista. Como o ministro da Justiça, chegou a enviar no Congresso um pacote que enderecia leis penais sob justificativa de enfrentar ataques ao Estado Democrático de Direito. Então, ele é um cara que não é garantista, porque ele quer endurecer pena. Endurecer pena de quem? Ah, de quem atacou o Estado Democrático de Direito. Quer ver outra aqui? Outra proposta era permitir a um juiz bloquear as contas e aprender bens, aspas, quando houver indícios suficientes de autoria ou de financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, basicamente, o nosso querido Flávio Dino, como um bom comunista, ele está defendendo quem? Sempre o Estado. Sempre o Estado. Ele sempre quer dar uma mão mais pesada para o Estado contra quem ataca o Estado. Agora, e homicidas, e traficantes de droga, e latrocidas, e sequestradores? Ele foi ministro da Justiça. Ele é ministro da Justiça. Enviou algum pacote para endurecer lei penal para esses caras? Enviou algum pacote para reformar o Código de Processo Penal que faz com que a gente tenha um país que não pune os seus criminosos? Aí, deixa quieto. Quem é Flávio Dino? Flávio Dino, ele vem de uma família já de políticos, tá? Ele é filho de Sálvio Dino, que já foi deputado estadual, inclusive prefeito de um município no Maranhão. Ele perdeu o pai em 2020 por decorrência do Covid. Ele é casado, tem dois filhos, e eu encontrei uma história aqui bastante pesada, inclusive. Flávio Dino é filho de 13 anos, em 2012, em decorrência de uma crise asmática. Essa história é tão pesada que tem até um erro médico, houve um erro médico, e o hospital teve, inclusive, que pagar uma indenização de 180 mil reais por conta desse erro médico. Uma história bem triste, bem pesada em relação a isso. Ele se formou em Direito em 1991 pela Universidade Federal do Maranhão, foi professor de Direito, foi juiz de 1994 a 2006, aí ele largou a magistratura justamente para virar deputado federal pelo PCdoB do Maranhão. Disputou a Prefeitura de São Luís em 2008 e perdeu. Guarda essa informação, tá? Em 2010, disputou o governo do Maranhão e perdeu para Rosiana Sarney. Depois, em 2011, virou presidente da Embratur, uma agência estatal de turismo. Em 2014, disputou o governo do Maranhão, ganhou em primeiro turno. Em 2018, disputou a reeleição e ganhou em primeiro turno de novo. Você vê que o Maranhão, ele varia ali entre a hegemonia da família Sarney e agora a hegemonia do Dino. Ô Maranhão, Maranhão, vamos te ajudar, né? Vamos te ajudar. Aí olha só que coisa curiosa. Em 2010, quando ele perdeu a eleição, o que ele disse? Ele disse que as u... Ele não tá ouvindo errado, não. Ele disse que havia... Olhem-se a entrevista dele, um pouco mais jovem, um pouco mais magro também. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa. Já foram anunciadas e nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições. Porque são documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indebidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda. Tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Quer ver ele sendo um pouco mais agressivo? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Com foto. Com foto, lógico. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que é que acontece hoje? Dá cinco horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram, com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema, é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração. Olha lá, olha lá. Aí, aí quando ele perde tem fraude, né? Vamos lá aqui, ó. Olha esses tweets do Dino de 2013. Hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. No seminário sobre eleições digitais, fala agora o professor Diego Aranha, que conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Tem mais aqui. Acho importante haver alguma auditoria que o voto impresso viabiliza em somente 2% das urnas. Contudo, Jobim discorda do voto impresso. Então, irmão, é uma posição no mínimo curiosa, né? Quer ver mais? Em 2014, Flávio Dino... Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui com o Aécio Neves, cara. Olha esse cara apoiando o Aécio Neves contra a Dilma. Inclusive, isso é uma das coisas que mais irrita o PT, certo? O PT está dizendo, olha, o Flávio Dino, assim como o Zanin, é um cara do Lula e não do PT. Só que o Lula passa por cima de todo mundo e não está nem aí, irmão. Quem é o petista que tem coragem de reclamar com o Lulão, com o pai dos pobres, não é mesmo? Está aqui o Flávio Dino se abraçando com a direita, né? Que eles chamavam, com o fascismo, com o reacionarismo. Aí, ó. Olha ele se abraçado com o Aécio Neves. Em 2014, esse cara se tornou governador do Maranhão, certo? Vamos dar uma olhada no histórico dele como governador? Afinal de contas, a gente tem ali a prova de que ele é um ótimo homem público. Porque ele é um cara, assim, que sabe lidar com a coisa pública. Vamos lá? Para começar aqui, quando ele ganhou, ele disse o seguinte. Olha, eu sou comunista, mas eu vou fazer o capitalismo no Maranhão. Beleza. Em 2017 e 2018, o Tesouro Nacional classificou o Estado do Maranhão com a nota C em termos de confiança. O Estado do Maranhão contraiu um déficit primário de 700 milhões de reais. E aí, meu irmão, vamos lá. O Estado contraiu o déficit. O que o Maranhão fez? O que o Flávio Dino fez? O que um comunista faz? Aumentou o imposto. Afinal de contas, quem é que não pode pagar um impostinho a mais na gasolina? Quem é que não pode pagar um impostinho a mais aqui, ó, nos bens de consumo? Foi isso que esse cara fez. Eu quero lembrar também que o Maranhão é o Estado que mais recebe, um dos Estados que mais recebe dinheiro da União. Diferente de Estados superavitários, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., que dão mais dinheiro para a União do que o que recebe, o Maranhão faz o contrário. O Maranhão dá menos dinheiro do que recebe. E aí, quando ele recebe todo esse dinheiro, o que o Maranhão faz? O seu governador Flávio Dino, de forma absolutamente populista, fica aumentando salários de funcionários, inclusive da elite do funcionalismo público, para se reeleger, fica fazendo populismo com o dinheiro dos outros, não é mesmo? Comunista adora, cara, adora bancar com o dinheiro dos outros. Quer ver outro dado maravilhoso aqui, ó? Em 2022, a renda per capita do Maranhão foi a pior do país. Esse cara é ministro da Justiça. Vamos ver o que ele fez pela segurança ali, pela justiça no seu país, vamos chamar assim? A taxa de homicídios do Maranhão é de 28 pessoas a cada 100 mil habitantes. Só para você ter o título de comparação aqui, o índice de São Paulo é 8. O cara que administrou o Estado, que tem uma taxa de 28, virou ministro da Justiça. Vamos mais uma aqui para finalizar? Nos quatro anos de mandato, nos últimos quatro anos de mandato, como governador do Maranhão, o Flávio Dino cumpriu 38% das promessas que prometeu. O cara prometeu um monte de coisa e não entregou. E se tem uma coisa que o Brasil gosta, é de político que promete e não cumpre, na verdade. Daí virou ministro da Justiça. Aí você fala, não, então agora ele apresentou um bom trabalho, não é mesmo? Presta atenção. O Kim provou, provou um documento assinado pelo Flávio Dino. O Kim provou que o Flávio Dino sabia do que ia acontecer no dia 8 de janeiro desse ano e não fez nada. O documento foi assinado pelo cara, foi assinado. Ele repassou isso aí, esse documento para frente, assinado por ele. Logo depois, o Flávio Dino faz o quê? Ele me visita o Complexo da Maré, justamente numa área ali dominada pelo Comando Vermelho, com muito pouca segurança. Depois, sai o escândalo que acabou de sair, que aconteceu o quê? O Ministério do Flávio Dino recebeu lideranças dessa mesma facção criminosa. Este cara vai para o STF. Aí, eu vou fazer uma pergunta para você, que é aquela dolorida. É aquela dolorida. Nós colocamos ali mais de 20 senadores, patriotas, conservadores. Estou com o Bolsonaro aqui desde criança. Estamos juntos aqui. Esses caras deixaram passar o Zanin, o advogado Lula. Qual a desculpa dos caras? Não, veja bem. É melhor o Zanin do que o Dino. Quem é que não lembra do Gustavo Gair dizendo isso? A situação é complicadíssima. Se o Zanin não passasse... Primeiro que o Zanin é catastrófico. Ele é, para mim, pior que o Alexandre de Moraes. Mas se ele não passasse e o PT queria que ele fosse barrado, porque o PT ia colocar o Flávio Dino. O Flávio Dino estava aí engatilhado já. E agora? E agora que é o próprio Dino? Como é que vão os senadores bolsonaristas, hein? Você que pediu voto em 2022, dizendo que ia ser a maior oposição da história, dizendo que ia combater o PT, dizendo que, ó, eu sou conservador. Você vai fazer o que agora que a indicação é do Flávio Dino, hein? Me fala, vocês vão fazer campanha contra, vocês vão postar na rede, sou contra o Flávio Dino, meter hashtag ali, ó, Dino não. Vocês vão ativamente ligar para todo mundo e falar, não permitam o Flávio Dino na Suprema Corte. Vocês vão votar contra o Flávio Dino, hein? Vamos ver? Aí a gente cobra, aí a gente mostra, aí a gente escancar a hipocrisia dessa gente, aí a gente que é traidor. Vamos para o próximo? Paulo Gonê na PGR, Procuradoria Geral da República, tá? O Paulo Gonê, inclusive, ele, hoje ele é Procurador-Geral Eleitoral. Ele, inclusive, foi o responsável por ter dado o parecer favorável ao TSE pela cassação do Bolsonaro no caso da reunião com os embaixadores. Então, Bolsonaro, que foi o primeiro que ele foi votado, ele deu o parecer favorável à sua cassação. Inclusive, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aprovaram a indicação desse nome, tá? Quem é o Paulo Gonê? O Paulo Gonê tem 62 anos, ele é doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Essex, na Inglaterra. O currículo do cara é assim, é impecável, tá? É fundador, junto com Gilmar Mendes, do Instituto Brasiliense de Direito Público, o atual IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Paulo Gonê, aparentemente, ele tem um perfil muito técnico. E uma coisa curiosa é que ele também desagradou algumas aulas do PT, por quê? Por ele ser, como é que ele se chamar aqui? Ultra católico, né? Ele é ultra católico. Inclusive, algumas reportagens chegaram a se referir ao Paulo Gonê como um membro da Opus Dei, tá? Só que essa informação não foi confirmada e eles pararam de falar isso, tá? Ele é declaradamente contra o aborto e crítico do ativismo judicial. Pra você ter uma ideia, ele, inclusive, é amigo de alguns juristas conservadores, como, por exemplo, o Ives Ganda. E, inclusive, foi cotado com uma possível indicação pra PGR em 2019 pelo Bolsonaro. No final das... Como as coisas são, né? O cara vai chegar pela PGR através das mãos do Lula. Isso aqui, cara, é uma parte muito curiosa, tá? Muito criticado por sua religiosidade, Gonê chegou a dizer em reunião com o presidente Lula, aspas, Presidente, querem me descredenciar porque eu sou muito religioso. Preciso dizer ao senhor que eu não... que sou e que não vejo demérito nisso. Tá? As posições do Paulo Gonê, como eu falei, aparentemente, elas são pautadas por tecnicismo, tá? Então, vou dar quatro posições dele aqui pra vocês entenderem que muitas vezes ele não me parece um agente político. ele não me parece de fato um agente técnico. Ele foi a favor da cassação do Bolsonaro, mas ele foi contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ele foi a favor, aliás, ele indeferiu uma representação contra o Lula por chamar o Bolsonaro de genocida. Num dos atos de campanha aí, o Lula chamou o Bolsonaro de genocida, entraram com uma interpelação e ele foi contra. Ele falou, não, pode chamar. Ao mesmo tempo, ele reprovou as contas do PT em 2018 e, inclusive, sugeriu uma devolução de 8 milhões de reais do PT aos cofres públicos. E aí vem uma análise um pouco mais profunda. Por que que o Lula indicou esse senhor? Por que que esse foi o nome indicado pelo Lula? E aqui tá uma questão muito interessante. O Lula foi o presidente que na história do Brasil mais demorou pra indicar o PGR. Por quê? Eu já tenho dito isso em vários vídeos meus. O PGR é uma aspas, uma moeda de troca muito forte que tem o Lula para o Congresso e para outros entes institucionais. Você imagina que você é, por exemplo, um deputado corrupto. Você sabe que você só pode ser investigado se o PGR anotar ali, assinar a autorização pra você ser investigado. Você depende muito da indicação do presidente desse PGR, certo? Então você tem muito interesse nisso. Talvez o Lula tivesse há muito tempo falando, ó, eu vou indicar um PGR assim, um PGR assado, pra negociar com o Congresso. O fato é, essa indicação agradou nomes como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. Aparentemente, isso é uma maneira de apaziguar as relações entre o Lula e o consórcio que permitiu que ele fosse presidente. A gente tem que lembrar que o Lula só se tornou presidente porque em primeiro lugar ele foi solto, depois devolveram a elegibilidade dele. Agora, o ministro Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes não são petistas. Muita gente tem uma visão binária. Eles não são petistas. Eles não são petistas. E este nome agrada a eles. Então, aparentemente, o Lula nessa escolha entre agradar a trupe ideológica, a mulher preta. Que mulher preta isso aí fica no último da fila. Agradar os seus correligionários do PT. Ah, meu irmão, quem manda aqui sou eu. E agradar as pessoas que ele tem brigado ultimamente, vou agradar esses caras. Vou apaziguar com esses caras. E vou te dizer, a indicação do Paulo Goné para o bem ou para o mal, ela só foi permitida por causa de um precedente aberto pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, vamos lá, normalmente as indicações da PGR vêm da lista tríplice. O que é a lista tríplice? É uma lista de três nomes apresentada pelo próprio Ministério Público. Isso não está em lei, mas isso é feito de bom costume para mostrar a independência do Poder Executivo e do Ministério Público. O presidente escolhe um destes três membros que o Ministério Público disse, esses são os mais aptos para serem os procuradores-gerais da República aqui. E o presidente escolhe um. Sempre foi assim. O Bolsonaro, pela primeira vez na história, não só não pegou o nome da lista tríplice, como pegou o nome o Aras, que desagradava a esmagadora maioria do Ministério Público. Ele colocou o Aras lá, que você sabe muito bem, engavetou tudo, não investigou ninguém e foi o que foi. Dessa vez, o Lula fez a mesma coisa. Ele pegou o nome que não estava na lista tríplice. Qual vai ser a atuação desse senhor? Não sei. O que eu sei dizer é, no caso do Flávio Dino, nós temos muitas evidências de que será tenebroso. Cabe ao Senado agora vetar o que eu acho que não vai acontecer. Por hoje é só. Um abraço e vamos questionar tudo.